O Amazonas é um estado de dimensões continentais, por isso levar a assistência a todos não é nada fácil. E a emissão de documentos básicos está entre esses desafios. Milhares de pessoas levam uma vida simples às margens dos rios da região, onde só é possível chegar de barco, bem longe da badalação e dos grandes centros urbanos. Acompanhamos uma comitiva do governo do estado até o município de Benjamin Constant, a 1.115 quilômetros da capital, já na fronteira do Brasil com o Peru, para uma caravana de emissão de documentos. Foi onde conhecemos Francinei e Elisete. A segunda filha do casal, fruto de uma relação de 5 anos, nasceu há 7 dias, mas ainda não possui uma certidão de nascimento. E a gente espera tirar o documento dela hoje. Se a certidão não for emitida em até 90 dias após o nascimento, a criança entra para o índice de subregistros. Em 2004, 41,4% das crianças nascidas no estado entravam para esta lista de subregistros. Em 2007, este número caiu para 17,4%. E de acordo com a estimativa do governo do Amazonas, hoje estaria em torno de 10%. A meta do governo é reduzir este índice pela metade. A meta ser alcançada é chegar a 5%. 5% é um número aceitável pela ONU e é esse o nosso grande desafio. A principal dificuldade nossa é a logística, são as distâncias, a dificuldade do caboclo, do ribeirinho, do indígena, chegar até o cartório para registrar a sua criança. Esta agricultora, que mora em uma comunidade distante uma hora e meia do município de Benjamin Constant, fala da dificuldade de conseguir o documento. Difícil, porque a gente sai de madrugada, mas com criança assim, a gente vê debaixo de chuva. Francinei diz que entre as vantagens de registrar a filha, está a assistência do governo federal, através do Bolsa Família. Quando ela nasceu, a gente passou a receber 150 reais. E agora acho que vai aumentar, né? E vai ajudar. Vai ajudar mais. Acompanhamos então o casal até o local da emissão do documento. E em poucos minutos, o sorriso confirma. A Milena agora é uma cidadã. Agora o Francinei e a Elisete já estão com o documento da pequena Milena em mãos. E aí, Elisete? Agora eu estou feliz que a minha filha já é uma brasileira, graças a Deus. E espero tirar todos os documentos dela e ela ser atendida com o documento. Daqui a mais um tempo ela vai crescer, vou precisar matricular ela na escola e é muito importante esse documento. O registro civil de nascimento gratuito é um direito garantido a todo brasileiro pela Lei nº 6.015, de 1973. De acordo com o censo do IBGE de 2010, no Brasil, o índice de subregistros é de 6,6%. E quem puxa este índice para cima é justamente as regiões norte e nordeste do país.